Por que TV Globo? Por que a Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês! Essa coisa que não dá pra definir! Deixe eu... Eu quero transparência! Nada a mais além disso! Agora, querer me vincular! A morte da Mariela! Seus patifes da TV Globo! Seus patifes! Canalhas! Não vai colar! Não devo nada a ninguém! Não tinha motivo nenhum pra matar quem quer que seja no Rio de Janeiro! Parem de trair o Brasil! Vocês não estão traindo a mim, não! Estão traindo o Brasil! Vocês querem arrebentar com o Brasil! Estava muito bom! Estava muito bem! E aí, vamos lá!